Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte das plantas de sombra. Aqui eu tenho o Líder da Paz, que já estão vindo flores. Que coisa mais fofa. Esse daqui, a folha dele é mais comprida e bem verde. Está molhado assim porque eu molhei. Aqui tem seis dias que não choque. Aí eu estou molhando já as folhagens. Olha que fofura. E ele é bem cheirosinho. Não sei se vocês já sentiram a flor, o cheiro da flor. Que espetáculo, né? Além de ter uma folhagem tão linda, ainda bota a flor. Acredito agora que vem bastante. Vem, olha. Está vendo? Coisa mais fofa. E ele não precisa de... Só precisa estar molhado, né? Com substrato bom. Que eles retribuem, né? Com essas flores. E folhagem maravilhosa. E se a gente limpar aqui, né? É que fica brilhando as folhas. Mas não limpo não. Coisa mais linda. É na sombra, que nem eu falei a vocês. Mas é com bastante claridade, olha. Aqui ele fica embaixo do pé de acerola. Mas tem bastante claridade. E o sol aqui está bem quente. Só que não toca neles. Só claridade. E aqui é o muro. Esse lado do muro aqui não tem sol. Por enquanto, né? Daqui uma semana mais ou menos eu vou ter que trocar. Que já está chegando perto. Ó. Aqui a palmeira. A areca, ó. Se cultivar na sombra, né? Ela fica bem verdinha. Que espetáculo. Esse vaso aqui é gigante. Ó. É porque está bem prensadinho junto com as outras. Aqui eu tenho a... A rafis. Palmeira rafis. Ela está bem verdinha também, ó. Ó. Está vendo? Elas estão em vasos. Ó. E fica bem verdinha quando está na claridade. Já estão comigo, ninguém pode. Esse daqui é novinho que eu plantei. Está começando a sair as folhas agora. Que ele virou de tão grande que era. Aí eu coloquei ele no vaso. Vai estar agora... Brotando. Ó. Está vendo? Só tinha uns talos, ó. Maravilhoso, né? Olha. Aqui a sambambaia alface. Eu conhecia como mão de onça também, mas não sei. Mas eu acho que é o fácil mesmo. Aqui color... Que verde maravilhoso, né? Ela tem, ó. Aqui espetáculo. Ela está aqui no vaso pendente, mas eu coloquei ela aqui no chão. Porque fez a poda da cerola. E está entrando o sol lá em cima. Aí... Temos que proteger ela, né? Quanto mais ela na sombra, ela fica bem bonita. Verde, ó. Esse verde maravilhoso. É... E de superfácil contigo. Ó. Essa daqui, ó. Eu fiz o replante. Ela está saindo... Umas folhas novas, ó. Aí em breve ela vai estar toda assim, ó. Ela vai abrindo essas... Essas mãozinhas aqui, ó. Coisa mais linda, né? Esse verde maravilhoso. Olha que espetáculo. Aí subindo aqui, ó. Tem essa... Sambambaia com fete. Ó. Ela está ficando bem bonita. Ó. Está vendo? Eu fiz o replante e ela vai... Ela está saindo... Bastante brotações. Logo vai estar cheia novamente, né? Ó. Aqui a peperônia escanda. Varia gata. Ó. Quem me acompanha viu que eu fiz o replante nela, né? E ela está ficando bem bonita, ó. Que espetáculo. É fácil de enraizar. E logo o vaso está cheio. Ó. É maravilhosa, né? Tem a da verde aqui também. Ó. Eu deixo elas assim, sempre embaixo do pé de árvore. Aí é muita luminosidade e sombra, né? Que elas gostam. Lindo, né? O lírio da paz, ó. Ó, varia gata. Ó. Que maravilhoso ele é. As folhas dele é bem... Crespinhas. É, esse aqui foi a Nilza Melilli que deu a minha sogra. Eu já fiz o tamudinho dele. Tá bem bonitinho ali. Ó. Esse aqui precisa bastante claridade mesmo. Porque é um varia gata, né? Eles precisam de muita luz. Mas ele está maravilhoso, ó. Não tem flor ainda. Mas acredito que em breve vai sair. Que os outros já estão saindo, né? Quando eu só... Quando chegar a primavera mesmo, acho que eles começam a sair. Ó que lindo, ó. Maravilhoso, né? Mini lírio. Da paz, ó. Que fofinho ali, né? É... É bem miudinho. Eu gosto bastante dele. Aqui tem maranta. Ó, nem sei o nome dessa aqui, ó. Ela é linda, né? E aqui tem alocácea, pulmão de ácido. Que maravilhosa, né? Ela é. E está saindo bastante brotações, ó. Folhinhas novas. Aqui é a maranta cinza. Sou apaixonada nessa aqui também, ó. E o melhor, elas são de superfácil que eu tive. Olha o verso, né? Como é linda. Ela está no vaso nem tão grande. Acho que... Acredito ser de 12 litros. Então, isso aqui tudinho. Vocês estão vendo. Linda, né? Jibóia Nijói. Olha que espetáculo essa planta aí, né? Coisa mais linda. Eu vou colocar ela... Enrolar para ela ficar bem cheinha. Dentro do vaso. Aí alguém viu o vídeo... Primeiro vídeo, né? Das plantas de sombra. Aí eu mostrei a jibóia prateada. E a pessoa falou que tinha Nijói. E ela... Eu também tenho Nijói. E perguntou qual é o substrato que eu uso. Eu uso substrato de quintal. Com bastante matéria orgânica. Ele é bem soltinho mesmo. Que precisa deixar bem solto, né? Para ele ficar bem bonito. E... Ela está bem bonita, ó. Está vendo? Eu acho ela fácil cultivar. Ela me deu trabalho. Ó. Está vindo mais brotações. Ela é pequenininha. A que minha sogra ganhou de uma amiga dela. E... Ela já está maravilhosa, né? E cada folha, né? Uma variação diferente. Olha para isso. Que espetáculo. Ó. Folhinhas novas. Está vendo? Ela é maravilhosa. E as de fácil cultivam. Aí acrescento no substrato. Cavão. Bastante cavão. E casca de ovos. E o adubo. Que eu adubo elas. Elas mocotes. Liberação lenta. Mas o adubo não importa, né? O que vocês usarem e gostarem. Continua. Eu uso sempre esse. Para todas as plantas. Menos nas buganvilhas. Que eu uso o outro. E elas... Estão lindas, ó. E também. Quando a planta está feia. Faz o replante. Para ver, né? Troca de lugar. Que muitas das vezes. Ela não gosta de lugar, não. Aí elas... Não desenvolvem, né? Ó. Aqui é essa babá jamaica. Ó. Como ela está linda. E é um brilho, né? Que ela tem nem... Nem pé, nem nada. Está cheia de poelhinha. Mas ela é maravilhosa. É de fácil cultivo também. É... Eu acho ela... É... O mesmo cuidado com a sambambaia, a renda portuguesa. É o mesmo cuidado com ela. Está vindo brotações novas. Está assim, maravilhosa. Olha. Aqui é a... Maranta. Muita gente conhece como... Brasil, né? Eu conheço como variegata. Mas ela é maravilhosa. E além de ser de super fácil cultivo. É muito linda mesmo, ó. Coisa fofa. A variação, né? Essa daqui a gente ganhamos da Jô Batista. Ó. Que linda, ó. Aqui é um cacau. Para quem não conhece. O pé de cacau. Elas ficam aqui embaixo. E elas gostam bastante, ó. Elas sempre verdinhas. E maravilhosa. Elas gostam bastante de água também. Por isso que eu molho sempre. Tem que estar sempre molhadas. Não encharcadas, né? Por isso que o substrato tem que ser bem drenante. Para ficar maravilhosa. Linda, né? Ó. Aqui é outra. É uma alocácea. Olha como ela é linda também, ó. Ó. Muito fofa, né? Um verde maravilhoso. E a flor é bem singela. Mas já... Já... Apodreceu. Não tem mais, não. Tá saindo bastante brotações lá embaixo. Ó. Linda, né? E o que falar dessa aqui, ó. Que espetáculo, né? Ela é maravilhosa. É... Algumas pessoas dizem que é calatéia. Mas eu não me importo, né? Samaranta, calatéia. Porque ela é maravilhosa. Ó o verso, ó. Ela já é tão bonita, né? Aqui à frente, ó. E tá saindo bastante brotos. É... Depois eu vou colocar ela em um vaso maior. Pra ela ficar ainda mais bonita. Ó. Que folhagem maravilhosa. Só que eu não sei, não, o nome delas. É linda demais, né? Ah. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. O espetáculo que ainda tá, ó. É flores direto. Aqui é o tapete de rainha. Lacinho de amor. Como vocês conhecerem. É... O epícia. E ela tá sempre florida. Ó que espetáculo, ó. Maravilhosa. Essa aqui eu ganhei da minha amiga Célia. De Aracaju. Ó. E as folhas é prateada. E ela... E essa aqui, as folhas são assim, ó. Que espetáculo. Ofereço a todos que chegaram até aqui. Essas flores. É... É sinal da minha gratidão. A todos que estão sempre aqui comigo. E... Sou muito grata, viu? A todos. Maravilhosa, né? Ó. Tem essa outra sambambaia aqui também. Ela... Ela parece plástico. Tão vendo o barulho? Eu pisando aqui no... Que aqui é cheio de matéria orgânica. Eu deixo. Pra depois usar nas plantas, né? Aí... Minha amiga Anacélia Ju. Ela... Ela disse que riu bastante. Mas eu sou meio doida assim mesmo. Aí eu deixo. Eu vou pisando. Aí sai um barulho estranho, né? No vídeo. Desculpa aí. Ó. Aqui é um amudinho que eu fiz do... É... Do Filadinho do Brasil. Ó como ele tá fofinho, ó. Tá muito fofinho. Vou pegar ele aqui. Ah, e esse tapete de rainha aqui, ele tá na meia sombra, viu? É porque ele tá aqui pertinho das plantas e eu mostrei a vocês. Não resisti. Eu não resisti. Aí a minha amiga... Aí a minha amiga... Naide Macedo fala que acha muito bonitinho quando eu falo assim. Obrigada, viu, amiga? Deu uma querida, uma fofa. Eu quebrei uns galinhas e brotou. Aqui não tá bonito, ó. Muito fofa, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. Embaixo dessas aqui pra não queimar, né? Ó, aqui é outra. Eu vou afastar aqui um pouco a outra pra vocês verem melhor. Porque tá bem apertada. A gente tem que ficar tudo apertadinha pra não tomar sono, né? Pra não queimar. Ó essa aí também. Que maravilhosa ela é. Tá enchendo de brotos também. É tão... Tão gostosinho pegar nessa folha. Parece um veludo por baixo. Ó que espetáculo, ó. Ela é muito linda também. Assim que bota as flores, a gente tem que fazer o replante. Pra elas ficaram bonitas novamente. Eu tenho que fazer o replante dessa aqui. Ó, o Lírio da Paz. O varia gato que eu fiz há um dia, ó. Já tá bem bonito. Aqui é o cigônio rosa. Que é a minha amiga Célia de Aracaju nos deu. Ó. Eu fiz a poda nele também. Ele tá bem bonito. Aqui são as marantas, tricolor. Essas daqui são as que eu acho mais difíceis cultivas. Aqui pra mim. Porque elas... É... Ficam as folhas bonitas. E outras feias. Mas eu tô fazendo uma nova experiência com elas pra eu ver. Ó. Tá saindo bastante brotação. Parece que elas estão gostando, ó. Olha. Vamos ver, né? Esperar. Aqui ela é maravilhosa, né? Coisa mais linda. Aqui a cheferia. Que eu tenho. Ó. Cultivada na sombra, ela fica mais verdinha, né? Ó. Mas ela vai variegatar um pouquinho, ó. Ela tá maravilhosa. É novinha que eu fiz a replete. Ó. Ó. Pra vocês verem, tá vendo? É bastante material orgânico que eu deixo. Que além de fazer adubo, né? Ainda deixa as plantas fresquinhas. Ah. Essa aqui é... A minha amiga Lidia Cocha disse que é a mais bonita. Ela disse que fica encantada. Que parece que passou risco, né? E é verdade, ó. Que espetáculo. Coisa mais linda, né? Ela tá enorme no vaso aqui. E a coisa mais fofa. Maravilhosa, né? Ó. Aqui é o ember. Que eu fiz o replante com vocês, né? Quem me acompanha, ó. Como tá ficando bem bonita. Já tá vindo folhas novas. E ela é de superfácil cultivo também. Ó. Tá ficando muito lindo, ó. É tudo aqui bem apertadinho. Vocês têm que se acomodar, né? Pra pegar sombra. E dou graças a Deus por ter árvore aqui, né? Porque um executivo na calçada. E outras assim. Embaixo das árvores. Pra pegar bastante sombra. E muita claridade, né? Entre. A glaunima. Olha essa, ó. Essa é nova aqui. No cultivo. Mas eu já fiz o replante dela. Olha a folha, né? Rosa. Coisa mais fofa, ó. Essa aqui já... É nova também. Mas já tem mais tempo que aquela. Aí eu fiz a poda nela. Ó. Quanto os brotinhos tá... Eu fiz a poda porque ela tava muito comprida. Aí... Eu fiz pra lá encher. Mas demorou, viu? Mas vai lá e eu põe. E tem essa outra aqui também. Tô... Eu sou encantada em todas, né? As folhagens. As folhinhas novas já. Muito linda, né? E tem uma novata aqui. Que... Ganhamos recentemente. Da Nilza Milili. Essa aqui só tem sete dias com a gente. Que é o Pacová. Eu acho que ele já tá se desenvolvendo. Já tá vindo... Ou é folha. Não sei. Nunca vi a flor dele. Se é flor ou folha. Ele já tá... Ficando bonito. Ah, então é isso. Espero que tenham gostado. De ter visto... Todas as plantas de sombra que eu tenho aqui. É... Por isso que eu dividi o vídeo. Que dá muito grande. Tá vendo? É muita planta. É... Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Sou muito grata a todos. Estão sempre aqui comigo, viu? Jesus abençoe com muita saúde. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.